Marketing informativo. O que é o marketing informativo, gente? É você não querer vender algo, mas sim oferecer conhecimento que ajude o consumidor a atrair mais interesse por você. Não é você querer vender, mas sim você trazer uma informação, você trazer um conhecimento que ajude o consumidor a ter mais interesse por você. E eu vou te contar o motivo disso, o porquê que você precisa aprender o marketing informativo e o porquê que você precisa entender sobre esse marketing informativo, o que você precisa aplicar. Talvez esteja um pouco virada, mas eu vou lendo pra vocês. Essa pirâmide aqui, no topo dessa pirâmide, a gente tem uma parcela de 3%. Aqui, de 6% a 7% e aqui de 30%, 30%, 30%. Sabe o que é isso? Vou explicar pra vocês. 3% das pessoas, 3% dos seus clientes, isso aqui é uma pesquisa que foi feita por uma pessoa super séria, Shelti Holmes, aqui 3% das pessoas, elas estão comprando algo agora. Elas querem comprar, elas estão procurando, elas estão em busca disso. De 6% a 7% estão abertos à disponibilidade de comprar. Então vamos imaginar aqui nos seus clientes, ok? Dos seus clientes, 3% estão comprando agora. 30% dos seus clientes não estão pensando nisso. Os outros 30% acham que não estão interessados. E os outros 30% estão certos que não estão interessados. Ou seja, quando você posta no seu Instagram, quando você manda uma lista de transmissão no seu WhatsApp, dizendo o seguinte, novidade, nova coleção, cama floral, coleira, você tá atraindo... Qual a porcentagem dessa pirâmide aqui, ó? Você tá atraindo 3% das pessoas que estão pensando em comprar, no máximo de 6% a 7% pessoas que estão abertos à possibilidade. O resto, a grande maioria, não tá nem aí. Não vai se interessar, não vai olhar a sua postagem, não vai dar atenção pra você, não vai querer te ouvir. Porque você simplesmente expôs o seu produto. Portanto, como é que a gente vai chegar no resto? Como é que a gente vai atrair os 30% das pessoas que não estão pensando nisso, 30% das pessoas que acham que não estão interessados, e 30% estão certos que não estão interessados? Olha essa galera que a gente tá deixando lá pra trás, que a gente tá esquecendo. É através do marketing informativo. O que é o marketing informativo? O que é o marketing informativo?